Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. Salve a natureza, eu sou Tomás Giroto e hoje o bicho vai pegar com as cobras. Bom, antes de tudo eu já peço pra você deixar a sua curtida aí pra ajudar o meu trabalho e hoje nós vamos falar sobre um caso que envolveu este animal. Não este animal, na verdade um parente dessas duas, também da família Boide. Nós temos aqui duas serpentes legalizadas, não vieram do tráfico, tá certo? Essa aqui é uma jiboia e essa aqui é uma jiboia arco-íris, também conhecida como salamanta. São parentes da grandissíssima sucuri, nossa maior cobra brasileira. Então, com a companhia desses meus amigos aqui, a gente vai explicar tudo o que aconteceu. Já deixa avisado que se você tá com criança aí, nesse quadro eu falo muitos palavrões, principalmente porque hoje, velho, hoje eu tô pistola. Hoje não vai dar, certo? Então se você não quer que você tá vendo com a criança aí, seu filho não quer ouvir palavrão, já sabe, né? Vai ter pra caralho. Vamos ao que interessa. Uma sucuri de mais de 5 metros foi morta por um tiro na cabeça no Pará. E aí o que chamou mais atenção ainda, além desse crime ambiental, propriamente dito, é que essa serpente era uma fêmea, uma fêmea enorme, um verdadeiro colosso. E dentro do ovário dela ali, pra quem não sabe, essas duas serpentes aqui, elas são conhecidas como... Agora mudou, né? Agora, puta, biólogo é uma merda, cara. Muda toda hora. Mas enfim, era ovo vivípara, agora elas são consideradas vivíparas. Isso o que que significa? Elas têm o ovinho, só que o ovinho choca dentro da barriga, dentro do útero aqui da mãe, e depois as cobrinhas saem inteiras. Com a jibóia é assim, com a salamanta é assim, e com a nossa amiga sucuri, que é da mesma família, como eu disse, também é assim. Então na hora que mataram aquele animal e abriram, tinham mais de 100 filhotes, mais de 100 cobrinhas se desenvolvendo ali dentro. Eu vi um comentário falando assim, ah, mas não dá pra soltar as cobrinhas, salvar as cobrinhas filhotes? Não dá, cara. Quem provei o alimento deles é como se fosse um bebê no útero, né? É a mamãe. É a mamãe que se alimenta, que passa os nutrientes, que oxigena ali o sangue dos bichos. Então quando eles estão ali dentro, eles ainda são dependentes dela. Por isso que não dava pra salvar nenhum dos filhotes. Foi uma morte completa, um sucuricídio, digamos assim, né? Um genocídio de sucuris. Tá legal, a notícia poderia terminar por aí como uma tragédia completa. Só que pra mim, a tragédia principal são as pessoas depois comentando a notícia contra a cobra. Ou seja, no século XXI as pessoas ainda acham que é normal você abater um animal simplesmente por nada. Não fala, não, mas a cobra é grande e tudo, a cobra podia matar alguém. Eu não vou falar mais nada, tá bom? Eu vou mostrar os comentários, eu separei alguns comentários aqui, e a gente vai refletir sobre eles juntos, pra você entender o que tem de errado nesses pensamentos de que cobra é um monstro. Você tá pronto pra descobrir a verdade? Tá pronto pra mudar a sua opinião? Então assiste, se não tá, vai se fuder, desliga o vídeo, continua aí fazendo merda no planeta. Eu não quero deixar um planeta onde as pessoas acham que matar uma cobra, um bicho que não tem nem mão e nem pé, é normal, eu não quero deixar esse planeta pros meus filhos, tá certo? Então o que eu puder fazer dentro das minhas limitações, o que eu puder tá fazendo pra mudar essa situação, eu vou tá fazendo. Então eu vou mostrar pra vocês agora alguns comentários que, cara, me deixaram enojado. Pera aí que eu tô me ajeitando aqui, gente, pra ver os comentários, tá um pouquinho difícil. Vai lá, você fica aqui, pronto. Tá ok, vamos lá. Primeiro comentário. Deixe de frescura, poucas pessoas... Vai fazer merda aí, hipotira. Poucas pessoas têm a habilidade necessária pra capturar e remanejar um animal desse. Olha só, começou bem, nosso amigo aí. Começou muito bem, tem toda razão. Aqui no Brasil nós não temos o governo deixa a desejar, afinal, né, como tudo que o governo cuida é uma merda, não dá pra falar de outro jeito, não tem fiscalização e quando precisa, quando precisa realmente chamar pra fazer, pra retirar um animal, são raríssimas as vezes que a gente é atendido e nem sempre é possível, nem sempre tem uma base ali no lugar. Cara, as vezes quem vai é um policial militar, realmente, não é um profissional preparado, não tem um biólogo pra fazer isso, não tem um veterinário, entendeu? É tudo feito nas coxas, como grande parte das coisas aqui no Brasil. É até um pouco de birra, cara, quando o governo fica controlando esse tipo de coisa. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras têm várias empresas que fazem a remoção de animais de aligatores, por exemplo, animais 10 vezes mais perigosos do que uma sucuri, né, mordida mais forte do planeta do aligato norte-americano. E aí, o que que tá faltando aqui pro nosso país cheio de bicho, precisando, cheio de gente que tem contato com bicho, muita população rural, o que que tá faltando pra gente melhorar esse serviço e dar um serviço digno de qualidade pras pessoas e para os animais, principalmente, que são os que mais saem perdendo nessa causa, não é mesmo? Então vamos lá, começou bem o comentário, aí ele vai começar a cagar agora. Com esse tamanho ele pegaria o humano facilmente, criança principalmente. Talvez por isso tenham a matar. É, talvez pensaram nisso, né? Agora, gente, cobra não pega ser humano pra comer. Uma sucuri não vai olhar pro ser humano em pé, ereto, assim, vai falar meu, isso aí é meu almoço. A gente não passa pelo... Bom, eu vou... vamos lá, eu vou continuar, porque... E antes que digam que invadimos o espaço deles, eu digo... ó, essa parte é o gênio agora. Agora vocês vão ver que ele vai se redimir. Eu digo que o homem é o topo de toda a natureza. Olha só, falou aí Platão, falou Sócrates, Leonardo da Vinci, nunca ninguém colocou o homem ali. Mas o nosso amigão aqui que eu tô tampando o nome, obviamente pra não tomar um processo, lógico, né? Hoje em dia a gente tem que estar precavido com essas coisas. Ele falou que o homem é o topo de toda a natureza. Cara, se a natureza tiver um topo, nós, réis mortais, estamos muito longe delas. A gente tá longe de conseguir controlar a natureza. Acontece qualquer catástrofezinho aí, fica todo mundo... Deus me ajuda, não sei o quê. E aí? Cadê o topo da natureza nessa hora? Se a gente poluir tudo aí, se a gente não tiver água pura pra beber, ar puro pra respirar, cadê o topo da natureza? A gente tá fudido. E talvez a notícia foi apenas pra informar e não incentivar. Logicamente, a notícia eu acredito que não tenha sido pra incentivar. É uma notícia, né? Uma coisa que chama atenção, acharem uma cobra de 5 metros, e que chama mais atenção ainda, é... terem matado esse animal, né? Visto que tinha 100 filhotes de cobra dentro, isso comove um pouco o pessoal, né? Poxa, vem que a cobra também é um ser que... que é uma mãe, também, é parecida com a gente, né? Come, caga, respira, trepa, é um bicho, assim como nós. Então as pessoas, de certa forma, se aproximaram, né? Com essa parte da reportagem. Mas enfim, a notícia também, ela sempre, ela nunca traz, assim, dados científicos, dados de um biólogo, né? Sempre fica por cima, e a cobra sai como grande vilã, grande monstra da história. Vamos pro próximo comentário, se nesse vídeo, meu, não vai acabar nunca. Tamanha é asneira. Vamos lá, próximo. Você que não gostou da morte dessa cobra, no dia que você encontrar uma dessas, e ela vier pegar você ou um dos seus filhos, experimente dar um cheiro nela. Olha que argumentação maravilhosa, né? Olha só. Já que ela merece tanto carinho assim, quem sabe ela desista de te devorar. Esse é um grande conhecedor da natureza, né? Um cara que acha que a cobra come um ser humano por dia. Meu Deus do céu. Eu não discordo, uma criança realmente pode acontecer, tá? Pode acontecer de uma criança distraída ali, próxima do ambiente de uma sucuri grande. Não é uma sucuri de dois metrinhos que vai matar, não. Tá certo? Uma sucuri de cinco, sete, nove metros. Aí. Aí a gente pode começar a pensar em pegar uma criança. Ou um bezerro. O pessoal fala boi, né? Bezerro ou criança. Agora, o que a criança vai estar fazendo sozinha ali perto do lugar da sucuri? Já tá errado por aí, tá certo? Outro comentário. Eu não acredito que estou lendo um comentário. Eu também não acreditei. Eu li muita merda igual a essa que ela vai falar. Quem defende um bico desses? Um bico, um bicho desse? Queria ver se metasse um parente. Se matasse, né? Meu Deus. Olha só o grau de intelectualidade da pessoa. Um parente de vocês. Esse bicho não devia nem existir. Bicho com X. Bicho paulistano com X. Nova onda agora também. Vou mudar no canal agora também. Fica mais... Tem horror a cobra. Bicho do demônio. Bom, eu não sou um cara muito religioso, mas eu vi um comentário de uma amiga minha, Tamires, muito interessante. Ela diz que tem um momento na Bíblia que uma jumenta fala com um personagem lá e ninguém descreve ela. Agora, a cobra, porque falou com Eva, uma cobra, o que a cobra estava fazendo na macieira, eu não sei. Teria falado com Eva e aí, por isso, a cobra é o bicho do demônio. Olha a visão que as pessoas têm desses animais por causa da Bíblia, por causa de uma história. Uma história que a cobra fala, velho. Eu até me engasguei aqui porque não é possível, velho. A cobra fala na história, meu irmão. Puta que pariu. E a galera acredita. Então, o bicho do demônio não é o ser humano que polui, que destrói a natureza, que causa guerras por aí entre ele mesmo. Isso não é o bicho do demônio. O bicho do demônio é uma cobra que estava ali vivendo a vida dela, andando ali, provavelmente, no correu ali próximo. Eu vi que estava saindo até na televisão agora, naqueles programas maravilhosos. Sabe aquele do apresentador que fica a tela a tarde inteira? Essa merda que empurram para dentro dos avós de vocês, para dentro daquele pessoal que passa a tarde em casa e deixa com medo de sair de casa. Esse tipo de bosta de programa que está falando e fazendo sensacionalismo. Não tem uma merda de um biólogo explicando. Não tem nenhum biólogo falando, um veterinário falando Olha, gente, não existe registro de ataque de sucuri oficial. Geralmente são sempre aquelas lendas, mitos, né? Ou alguma coisa muito afastada que não dá para pôr muita fé. Ou então, vídeos que circulam na internet, montagens absurdas. Tá certo? Não tem isso. É sempre vamos fazer sensacionalismo em cima da cobra e é isso aí. Por isso, mais um dos motivos que a gente está na merda que está. Próximo comentário. A sociedade ainda tão deturpada Justo, concordo. Que a notícia sobre a morte de uma sucuri gera mais revolta do que a notícia da morte de seres humanos. Ninguém falou isso em momento algum. Ela concluiu aí, nossa gênia, nossa querida, que eu lembro que eu respondi, ela até chamei ela de bonitinha. Vocês vão ver por que eu chamei ela de bonitinha. Porque não sou a favor que se matem animais à toa, lógico. Mas nessas horas vemos a invenção de valores que existe na sociedade de hoje em dia. Lamentável. Ou seja, eu não posso me incomodar, então, se eu ver um ato de crueldade com um animal, se eu ver um crime ambiental, ou se eu ver ali fotos com inúmeras crianças na frente de uma serpente que foi aberta, tiraram 100 cobrinhas lá de dentro, eu não posso me incomodar de achar que essas crianças vão crescer achando que isso é normal. Eu não posso me incomodar de achar que esse tipo de sentimento, de falta de conhecimento também, né? Esse ódio pelas cobras e essa ignorância por elas motiva não só esse tipo de situação com as próprias cobras, porém, motiva situações contra o próprio ser humano também. Certo? Tem um monte de gente desequilibrada por aí se matando, fazendo besteira, querendo ferrar a vida do outro. Por quê? Porque não tem conhecimento. Às vezes não sabe sair do buraco em que se encontra, vai lá e faz merda. É por isso que eu me importo. Não tem inversão de valores coisa nenhuma. É o que eu falei. Eu não quero meus filhos crescendo num mundo onde isso seja normal. Não tem inversão de valor coisa nenhuma. Lamentável. Lamentável é alguém soltar um comentário desses achando que, né, tá certo. Mais amor aos seres humanos. Mais amor aos seres humanos. Ah, não. Esse é um outro. Esse é o próximo comentário aqui. A parte do mais amor aos seres humanos até ficou no ver mais, né? Só tirei a print aqui do de cima. Mas vamos lá. Outra gênia. Que ridícula essa discussão. Esse animal é um perigo. Fazer discurso. Solta o bichinho. É fácil. Pra quem não convive com o medo de se deparar com uma dessas. Até porque, realmente, é muito fácil a gente atrair cobras pra nossa casa. Basta você ser um porco. Atrair roedores. Que aí elas vão realmente chegar próximo de você. Ou você vai morar no meio do mar. Onde é uma coisa totalmente prevista. E as pessoas, como são grande maioria no Brasil. Não digo maioria. Mas grande parte da população vive em zona rural. Em zona que pode ter encontro com esses animais. Não tem instrução. Não tem um órgão pra recorrer, muitas vezes. Não tem profissionais a quem recorrer. Então, fica do jeito que tá. É isso. Mas aí tudo bem. Pra quem não convive como eu, né? Eu sou um cara da cidade. Eu não convivo com serpentes, tá? É fácil dizer solta o bichinho. Deveriam focar mais nesses políticos corruptos. Olha que legal. Olha que legal o argumento da nossa amiga aqui. E ela ainda mandou no final, que eu não tirei o print. Ela falou assim. Mais amor pelos seres humanos. Aí eu paro e eu pergunto. O que que você faz em relação aos políticos corruptos? Você lembra quem você votou pra deputado estadual na última eleição? Você lembra quando foi a última eleição? Você fiscalizou esse filho da puta que você botou lá? Eu duvido. Eu duvido mesmo. Se você fiscalizou, meus parabéns. Mas eu sinceramente acredito que 95% do jeito que a gente tá, você acha que tem alguém fiscalizando? Eu, pelo menos, eu me excluo. Não voto. Agora eu vou mudar. Não sei o que eu vou fazer. Isso é assunto pra um outro vídeo. Mas vamos continuar na política. Aí você joga a culpa nos políticos corruptos pra falar que é uma coisa muito mais importante do que a cobra. E você acha que a falta de educação, a falta de instrução, de conhecimento, de fazer as pessoas pensarem, a mesma falta de conhecimento que faz elas matarem a cobra, você acha também que não é fundamental pra ela fazer as bostas na política, pra a política tá do jeito que tá, pra ninguém tá fiscalizando, pra ninguém tá nem aí, pra todo mundo tá engolindo o sapo, tá aí colocando lá tiririca no planalto e achando maravilhoso, achando divertido. É isso, gente. É isso. Então você pode jogar a culpa pra onde você for. Mas a questão da cobra, a questão da morte da cobra, eu não tô, não tô lamentando a morte da cobra em si. Eu tô lamentando a falta de conhecimento humano. A cobra, ela é uma coitada de ter sido reflexo, sido resultado disso. Agora, é muito pior essa falta de conhecimento humana, essa prepotência humana, e sempre, né, procurando alguma coisa pra escapar. O que que você faz, então, em relação aos políticos corruptos? Além de digitar no Facebook. Boa moça aqui, né? Mais amor pelo mundo, por favor, como tava ali no resto do comentário. Então se você quer mais amor pelo mundo, trate de se informar. O que que adianta a gente ter um mundo destruído, onde não vão ter animais, onde não vão ter plantas. E que belo amor é esse? Você tá deixando pro seu filho, pro seu neto, um mundo destruído, um verdadeiro esgoto? Isso é amor pela humanidade. Você preservar uma vida dessas, é amor pela humanidade. Sem um equilíbrio na natureza, nós não temos qualidade de vida. As serpentes são fundamentais pra isso. Pena que não sabem, né? Pena que no programa de tarde do Filha da Puta lá, não passa um biólogo explicando isso. Só passa mostrando as pessoas com medo, dizendo, né? Ó, nossa, podia ter pegado o meu filho e tal. E todos aqueles dados, né? Cobra grande e tal, pra impressionar, velho. Pra deixar a população bem com medo. Bem do jeito que o brasileiro tá acostumado a ficar. Mal informado. Agora essa aqui é legal porque pega na alma. Deixa eu ver se tá gravando essa porra aqui, que do jeito que eu tô puto, eu vou quebrar o celular se não tiver, velho. E olha que é novo. Brincadeira. Isso não se faz, né? Isso é coisa de... Se você faz isso, você quebra as suas coisas quando você tá puto, só com a cama, uma coisa macia pra não se quebrar também. Mas se você agride objetos inanimados, procura um psicólogo, tá certo? Vamos continuar aqui, falando em procurar um psicólogo, né? Essa aqui pega na veia porque vem assim. Esses defensores da natureza Nutellas, criticam porque nunca tiveram um parente... Uma criação! Uma criação ou um animal de estimação devorado por um monstro desses. Bom, se vocês tiverem um relato de alguém que perdeu uma criação pra uma cobra, vocês me avisam, tá, gente? Que isso é uma coisa muito perigosa. O cara que tá lá sustentando a família dele lá, vai vir uma cobra, vai comer todos... Vamos ver, criação do que que a cobra pode comer todos uma vez? Mas nem se fosse uma criação de galinha, a cobra, ela pega uma presa... O pessoal, meu, ele acha que a cobra vai sair comendo, engolindo todo mundo. Acha que a cobra come todos os dias. A pessoa não sabe que a cobra, se ela pegar uma galinha, se ela for enorme e pegar um bezerro, ela vai passar muito tempo sem se alimentar. Então já vem com esse argumento, perder uma criação pra uma cobra? Fala sério, né? Pelo amor de Deus, dá pra ver que o cara não sabe a mínima ideia do que ele tá falando. Mas tá lá, tá falando. Antes, ela e suas crias morram, né? Que essas crianças, esses cachorros que aparecem na foto. Aos cachorros também, né? A pessoa deixa o cachorro andar no mato, cagar no mato, comer bicho nativo, tudo bem, perfeito. Não cuida, larga solto, gato também, gato é pior ainda, que é muito mais caçador, muito mais bem sucedido, gato é foda. E aí, tudo bem, né? Não matou o cachorro, quem tem que morrer é o monstro mesmo da Tsukuri, que já morava ali, diga-se de passagem. Mas isso não importa, é um monstro, foda-se. É um monstro, tem que morrer. Tá com pena? Vai lá pros igarapés defender elas. E sejam uma boa refeição. Olha só que argumento maravilhoso, né? Só perde pro próximo aí, de um cara que já apareceu aqui. Esse é o rei da verdade. Ele tomou a causa de ser otário com gosto. Tomou a causa de falar merda no post com gosto. Tanta gente inocente, de novo, né? Ele ataca novamente. Tanta gente inocente sendo assassinada no mundo afora, e ninguém se importa. Se com i, legal. Não sei da onde ele tirou isso também. Mas se ele se importa, o que ele faz pra mudar isso? O que ele faz pra mudar isso? O que você faz pra mudar a realidade do planeta? Eu trabalho com os meus animais. Eu uso as cobras, como minhas parceiras de trabalho, minhas colegas, além de minhas filhas, lógico, como aliadas na luta da conservação, pra ensinar as pessoas de que nós também somos parte da natureza. Nós nunca deixamos, e nem nunca deixaremos, de ser parte da natureza. Nós somos bichos também. Nós somos bichos diferentes dos outros, mas nós necessitamos deles pra nossa vida. E nós temos que respeitar e conviver. Aprender que nós também somos parte da natureza. Tem muita gente que se acha suprema, superior, ser humano independente de tudo. Não sou da natureza. Eu me viro, eu embaixo do meu ar-condicionado aqui, minha casinha com controle remoto, tudo bem. Não preciso da natureza pra nada. E aí, na hora de tomar uma água, como eu falei, na hora de comer, e na hora de também pegar umas férias legais, quer ir pra onde? Quer ir jogar lixo aonde? No meio da natureza, né? Lógico, filha da puta. Quando mata um animal que não mede esforços para matar quando está com fome. Um animal que não mede esforços para matar quando está com fome. Faz sentido, né? Ainda mais um animal que não tem pernas. Se ele for tranquilinho ali, fala, ó, eu vou te comer aí, viu, minha presa? Vou te avisar na hora de te atacar. Eu não tenho braço nem perna. Se eu tomar uma mordida, fodeu. Mas eu vou de boinha aí, tá bom? Natureza é boazinha. Ó, meu bebê. Que que é isso, velho? Que não acrescentem nada na sociedade. A cobra não acrescenta nada na sociedade. Esse cara aqui deve acrescentar muito, né? Deve acrescentar coisa pra caramba. Com essa filosofia de vida ainda, nossa, deve ser o rei do conteúdo. Coitado desse bosta dele. Aí ele tá mandando tomar no cu. Tá com pena, adota uma cobra, porra. Eu falei, eu não adotei, né? Na verdade eu comprei. Serpentes legalizadas, que trabalham, vivem comigo. E servem pra mostrar pras pessoas que não têm o conhecimento que não são monstros. E sim são seres vivos, partes da natureza. E se a gente souber o que é uma cobra, o que não fazer perto de uma cobra, como evitar acidentes com uma cobra, a gente não vai ter problema nenhum. Mas aí tem sempre esse discurso, né? Mata que é mais fácil. É monstro, mata. E aqui, o último comentário. Mais uma gênia aí. Que vem com esse argumento maravilhoso, né? É aquele argumento muito bom. Quem quiser levar uma dessa pra sua casa, fique à vontade. Só sei que eu quero distância, pois um animal desse é capaz de matar o ser humano ou qualquer outro animal que eu já vi. Bom, então eu deve ter visto muito poucos animais, porque aqui no Brasil tem inúmeros animais que a serpente não se interessa em comer, não é capaz de matar, tá bom? Inclusive o ser humano. Por que a cobra não come o ser humano? Vocês devem estar pensando aí. Ele falou, 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 mas se a cobra quiser comer o ser humano, o que acontece? Cara, é muito simples. Olha o que você tem aqui. Você tem um par de ombros. Como é que isso aqui vai passar? Legal. A mandíbula da cobra, ela é móvel. Vem uma parte pra cá, outra pra cá, outra pra cá e outra pra cá. Assim ela consegue engolir sua presa tranquilamente, sem fazer muito esforço. Galo é um inferno também, né? Porra! E aí? Tô brincando, é o Ronaldo. O Ronaldo sempre gosta de cantar quando eu tô gravando, né? E aí, gente, a cobra expande a sua capacidade aqui pra conseguir engolir. Mas mesmo um ser humano, se ela começar pela perna, ela vai parar aqui. Ela vai parar num lado. Ela não vai conseguir continuar. Então ela teria que começar pela cabeça. E com a cabeça já tem o ombro logo em seguida. Por isso que eu digo, gente, não tem casos registrados. Porém, se tivesse, se fosse criança, seria aceitável até, pelo tamanho, etc. Porém, seria inaceitável. Por quê? Se a criança sofrer um acidente, é sinal que não tinha ninguém cuidando, né? Deveria ter alguém. Então dá pra usar esse argumento também. E é isso. Quem quiser, leva uma dessa pra casa. Aliás, segundo a nossa amiga aí, pega a cobra no mato e leva pra casa, quem gostar, né? Isso é crime ambiental também. Isso é tráfico de animais. Você não pode tirar nenhum animal da natureza pra levar pra sua casa. Segundo a nossa bonitona aqui. É, cara, é tanta bosta que eu vi nessa postagem que dá até um desânimo de você seguir na profissão, de você seguir por essa luta. Só um desanimo porque eu nasci assim. Nasci com isso e fui evoluindo cada vez mais, né? Agora eu consigo promover, inclusive, o contato desses animais com as pessoas pra elas entenderem que não são monstros e da mesma forma pra elas entenderem o que fazer se encontrar um animal desses na natureza. E não é porque a gente vai e trabalha com cobra que é pra todo mundo sair pôndo a mão em cobra. Eu sempre falo pros meus alunos. Cobra pra pôr na mão só na escola com o tio Tomás. Ou Tomás. Tanto faz. Os dois tão certos ou não me importam. Bom, é isso. E pra finalizar, eu vou deixar aqui um comentário positivo do meu amigo Paulo Sérgio Bernardi. Tenho ele no meu Facebook também. Olha só, ele acabou basicamente com qualquer discurso Ai meu Deus, a cobra é isso, a cobra é aquilo, a cobra é um monstro, a cobra é o pior ser do universo. Ele acabou. simplesmente com três três linhas aqui. Quem tiver cérebro fez. São mais de 55 mil casos de homicídios por ano no Brasil. E não existe um só caso verídico, caso comprovado, realmente comprovado, relatado de morte de suculido. Uma suculida ter matado alguém. Então, qual seria a espécie que deveria ser temida? Bom, então eu termino esse vídeo aqui um pouco desesperançoso, porém também quando a gente vê tanta bosta assim, dá uma motivação, dá uma vontade de falar eu vou fazer isso mudar. Porque não dá, é inaceitável, cara. A gente ainda no pleno século XXI tem pessoas com esse tipo de mentalidade. Não só com cobra, é aquilo que eu falei, não só com bicho, não só com cloresta, não só com jogar lixo no chão, é aquilo que eu falei, a falta de conhecimento, a falta de cabeças pensantes, é o que provoca tantas coisas ruins no nosso país. É essa falta de conhecimento, essa falta de cabeças pensantes que acaba provocando tantas tragédias, não só com animais, mas 55 mil casos de homicídio. Você acha que se a gente não tivesse uma educação melhor, produzisse cabeças mais conscientes, mais pensantes, a gente não teria mais oportunidade, a gente não teria mais consciência... Vem aqui, meu, que tu vai pegar o mouse, esse mouse não é o que você come. Ai, cacete, agora eu me perdi, olha o que você fez. A gente teria cabeças melhores, pessoas mais conscientes, a gente teria mais pessoas trabalhando por coisas úteis, pessoas perdendo menos tempo nas redes sociais, acreditando em mentiras. Aliás, a gente já desmistificou um vídeo que viralizou aí também, que é um das bostas que ajuda a fazer o pessoal acreditar que isso é verdade. É um vídeo que a cobra come um bicho enorme assim, rapidão. dá impressão, nossa, a cobra chegou perto da naticora inteira. Os estudiosos aqui nos comentários, eles veem um negócio desses, virou lei. Virou lei. Cobra é um bicho super rápido, se cobra tivesse asa era a praga mundial, não é? Toda cobra é perigosa, venenosa, toda cobra quer comer um ser humano. E aí, na verdade, era um vídeo totalmente, uma montagem, não sei pra quê, geralmente as pessoas fazem montagens maliciosas pra ferrar umas com as outras. Agora, ferrar com a cobra, eu não entendo qual que é a necessidade, a vontade que algumas pessoas têm de fazer isso e espalhar essas mentiras. É impressionante como elas se espalham assim. Então nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo, desse desabafo, entenda o que aconteceu melhor nesse absurdo aí, esse crime ambiental, e aprenda a fazer sua parte, busque conhecimento, pra que quando alguma coisa dessas acontecer, ou qualquer outra coisa ruim acontecer, você ao menos saber a forma correta de agir, ao menos saber quem tá falando besteira, quem tá falando a coisa certa. Então é isso, inscreva-se no canal aí, e até o próximo vídeo que eu vou estar muito puto, que o bicho vai pegar.